O texto base da Campanha da Fraternidade, preparado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, leva em conta a realidade agravada pela pandemia, com o aumento do êxodo escolar e do déficit de aprendizagem e a proposta do Papa Francisco do Pacto Educativo Global. Para falar sobre o assunto, procuramos o teólogo Enilson Mariano da Silva, diretor da edição online da revista O Lutador, dos missionários sacramentinos, e que atua na formação e preparação de leigos através do movimento da Boa Nova. Segundo o Enilson, não é a primeira vez que o tema educação é abordado em uma campanha da fraternidade. Olha, já é a terceira vez que a Igreja do Brasil se ocupa com esse tema sobre educação na campanha da fraternidade. Então, ou seja, em três momentos, se eu não me engano, foi em 82, 98 e agora 2022. Então, esse retornar à educação vem porque, primeiro, porque a própria missão da Igreja, quando trabalha mesmo a Iniciação à Vida Cristã, que é uma educação da fé, é uma educação para o seguimento de Jesus Cristo, mas em termos mais amplos, a Igreja sempre se ocupou com a educação, até mesmo temos muitas escolas católicas, muitas escolas que nasceram do meio católico, mesmo hoje sendo mais uma escola civil. E a Igreja, então, se vê muito preocupada com o futuro da humanidade. Denilson Mariano destaca que a educação deve servir para uma mudança de mentalidade, revisão das atitudes na vida e busca de caminhos que promovam o desenvolvimento pessoal integral, a vida fraterna em comunidade e para o exercício pleno da cidadania. Apostar no ser humano, apostar numa educação personalizada e não somente uma educação mercantilizada e que dignifique a pessoa, isso é lançar uma semente para que a gente possa ter seres humanos, pessoas melhoradas, com a mentalidade mais aberta, sabendo também dialogar. Daí também que o Papa Francisco encoraja muito essa fraternidade universal, de nos vermos a todos como irmãos na Fraternitude e de certa maneira percorre também um pouco o texto base da campanha, essa proposta da Igreja. O teólogo Denilson Mariano trabalha na formação de equipes para a atuação na campanha da fraternidade e mês da Bíblia, entre outros momentos da Igreja. Ele explica um pouco sobre o texto base da campanha deste ano, voltado para a educação e onde se baseia na Bíblia. O texto bíblico que de certa maneira percorre todo o texto base da campanha, o texto base é aquele material que todos os anos a Igreja promove para poder dar a direção por onde que vai a reflexão da campanha. É justamente aquela passagem de Jesus, que está no templo, e justamente chegam os doutores da lei e fariseus trazendo a mulher que foi pego em adultério, querendo apedrejá-la, e alegando que a lei mandava apedrejar as mulheres. Nesse sentido é muito interessante a gente perceber alguns detalhes do texto. A lei, que tanto está em Levítico 22, 22, e Levítico 20, 10, diz que deveria ser apedrejado o homem e a mulher. Então os doutores da lei já estão fazendo a interpretação, mas distorcendo aquilo que está na palavra de Deus. Então, ao distorcer aquilo que está na palavra de Deus, já estavam trazendo uma injustiça. E Jesus ali ficava numa sinuca, por assim dizer. Se ele simplesmente diz assim, então se cumpra a lei, iria cumprir a lei pelas metades. Por outro lado, se simplesmente nega, não, a mulher não pode ser apedrejada, ou faz alguma outra argumentação nesse sentido, ele seria acusado de não estar cumprindo a lei. Então essa nuance, que não é pequena, Jesus faz o quê? Como que ele começa a escrever no chão, a Bíblia não diz o que Jesus escrevia, mas como que o ato dele escrever é como uma forma de perguntar o que de fato está escrito na lei. Como que vocês estão lendo ou interpretando aquilo que está escrito? E aí a importância da gente fazer uma leitura da Bíblia que seja contextualizada, que seja fiel, que seja verdadeira, mas sem perder a humanidade. Então, diante daquele silêncio de Jesus, a insistência dos doutores da lei, ali aparece eles insistindo com Jesus e Jesus diz, então quem não tem pecado, ou seja, quem está de fato de acordo com a lei, que atira a primeira pedra. E eles vão saindo um a um. E aí vem outra coisa assim, que é um dado dessa educação que humaniza, Jesus dá voz à mulher, porque ele simplesmente poderia dizer, então, olha, vai, ninguém te condenou, mas ele pergunta para ela, olha, ninguém te condenou, então ele faz com que a pessoa que errou, que sabe que errou, mas que ela se recomponha. Ele dá a condição de recuperar a humanidade, mas a partir da própria pessoa. Então, é uma educação, é uma educação que humaniza, uma educação que ajuda a pessoa a acordar o valor da dignidade que está adormecido dentro dela.